Eu já ouvi muito isso, e o que que acontece? O que que é contar uma história com seu improviso? É você, é, tá tudo tá ligado diretamente ao ritmo, a parte rítmica, e às vezes a gente acha que improvisação só tem a ver com a parte melódica e harmônica, então tem que saber os acordes, eu tenho que saber qual é a escala que eu vou tocar pra contar uma história, mas na verdade a história não tá aí, a história tá no ritmo, tá? Eu vou mostrar aqui isso pra vocês hoje, tá? Então, isso aí é a coisa mais importante, você entender, porque quando a gente fala de contar uma história com seu improviso, parece que fica uma coisa muito, fica uma coisa muito não palpável, né? Por que que é contar uma história, né? Tô tocando notas, como é que eu vou fazer pra contar uma história? O que que quando as pessoas falam contar uma história, o que que eles querem dizer com isso? Ah, e eles tão querendo dizer exatamente isso, desenvolver a mesma ideia melódica, por exemplo, se você pegar qualquer grande referência, assim, musical, você vai perceber que as melodias, elas são, elas têm um elemento rítmico que se repete, a parte rítmica se repete, por exemplo, Beethoven, ó, a gente pode pegar de qualquer estilo, você pega o Beethoven, né? Sinfonia do Beethoven. Isso aqui, está vendo? Ele está desenvolvendo a ideia Ele pegou Ritmicamente e aí ele copia Para outra circunstância, para outro acorde Ele vai adaptando isso para os outros acordes Isso é o que acontece o tempo todo quando você quer contar uma história Espera aí, deixa eu só desligar esse WhatsApp, senão vai ficar pitando isso aqui Pronto E por que isso é importante para o seu solo? Porque é isso que faz você desenvolver o solo por mais tempo É isso que faz o seu solo ficar mais interessante Entendeu? Quando você ouve um solo e o solo está legal, é por causa disso E outra coisa, a gente ultrapassa o limite aqui da ideia de improviso também Você pode ver, você vai encontrar isso nas próprias melodias Tem gente que mandou solicitação aqui, gente É o seguinte No final da aula eu abro para perguntas E aí, quem quiser entrar aqui comigo para fazer pergunta, eu aceito Aí a gente organiza isso aqui no final Tá legal? Então, fica aí que daqui a pouco eu vou abrir para perguntas e respostas Então, você desenvolver o seu solo, tornar ele mais interessante Tem a ver com isso Tem a ver com os motivos melódicos Que é a parte rítmica que você escolhe Para desenvolver E a gente vai fazer isso agora Eu separei esse backing track E esse backing track aqui, inclusive, hoje tem uma surpresa para quem ficar até o final Tá? Esse backing track é essa harmonia de uma música chamada Mercador de Siri Que poucas pessoas conhecem Que é do Dori Kaymi E a harmonia é isso aqui Que é o que a gente vai usar hoje para improvisar Sol sustenido menor 7, non, sol sustenido menor 7, 9 Mi Fá sustenido E volta para sol sustenido menor 7 Fica nesse aqui, ó Esse é o backing track que está ali Então, o que vai acontecer? Como a parte harmônica é bem simples A gente não vai se preocupar muito com fazer variações aqui Se preocupar com qual é a harmonia, quando é que troca e tal É um negócio mais tranquilo O que você pode pensar de cara aqui? Você pode pensar em sol sustenido menor ou em si maior também, né? Que é o relativo de sol sustenido menor que também vai funcionar aqui Tá? Então agora, pensando em sol sustenido menor ou em si maior Eu vou tocar aqui livremente por cima desse backing track primeiro Depois eu vou falar, tá? Então, ó 3, 1, 2, 1 3, 1, 2... 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1! Amém. Muito bem. Então o que a gente vai começar a fazer agora? Você vai começar a procurar ideias rítmicas para você repetir. Então a gente vai eleger uma ideia rítmica aqui agora para repeti-la, tá? Então, ó. Três, quatro, um, pensar numa ideia, tá? Ó. Pronto, essa é uma ideia. Tá, 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 tá. Ritmicamente. Ó. Eu vou fazer só isso. Ó. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. E agora o que eu vou fazer? Você vai fazer isso aqui junto comigo. A ideia rítmica você já pegou. Tá, 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 tá. Antes de você pensar em tocar alguma coisa, tenta acompanhar essa ideia dentro com o backing track fazendo com a boca mesmo, ó. Vai. Tará, tará. Tum, tá, tá, tá. Tum, tá, tá, tá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso numa situação melódica aqui. E a situação melódica mais fácil para você aplicar isso aqui Vai ser a própria pentatônica Agora a gente vai colocar esse motivo aqui Por exemplo, isso aqui E agora o que eu vou fazer Eu vou continuar desenvolvendo essa ideia em cima desse ritmo Sacou? Essa é a ideia Beleza, o problema é que assim Agora a gente já tem uma ideia que está se repetindo Já está contando uma história Mas está meio que agarrado aqui num lugar só E agora o que eu vou fazer Eu vou ampliar as suas possibilidades aqui com as matrizes Então eu vou te dar aqui matrizes Em cima dessa lógica Dessa música aqui Que está Posso pensar tanto em sol, seno, menor Quanto em si maior Tá? Então vamos lá Para começo de conversa aqui O que eu tenho? Eu tenho Vou começar por aqui Vou começar pensando nesse si aqui Si maior Que é relativo do sol, seno, menor Então vai dar certo aquela harmonia toda ali O que a gente pode fazer aqui? Aqui eu tenho essa matriz aqui E eu tenho esse mapa aqui E é isso aqui que você vai pegar Uma vez que você pegou isso Agora você começa a improvisar com isso Três Ó Aqui ó Agora eu vou tentar aplicar aquela ideia Que a gente estava fazendo antes Então dar tará Dentro desse mapa aqui Aqui ó O que eu fiz aqui agora? Eu peguei só o finalzinho Então dar tará 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 Peguei só ele ó Ó Ó Voltar aqui que o beckin check acabou Então Se liga que eu estou usando só esse mapa aqui Ó 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 E aí eu vou agora ampliar para outras regiões Eu vou ampliar para outras regiões aqui, mas pensando dentro da mesma matriz Então o que eu vou fazer? Vou jogar agora para cá Para o Si e para cá Ou Sol menor aqui A matriz está aqui A mesma matriz E o mapa está aqui Esse mapa, inclusive, a gente vai explorar ele bastante no workshop Que começa na semana que vem A galera que estiver no workshop, inclusive, vai ter esse mapa aqui E aí você vai poder aplicar isso em outros tons e aplicar isso nas músicas Então agora eu tenho a matriz nessa região aqui, pensando em Si ou Sol, sendo menor E o mapa E agora eu vou improvisar com isso Aqui tem uma outra matriz que eu já vou aproveitar para destacar Que é isso aqui Você vai pensar no seguinte Para aplicar essa matriz Você tem um acorde menor Que é o que está rolando aqui Você vai na quinta dele E faz um arpejo menor 1, 3, 5 E resolve na fundamental do acorde que você está Então no caso que eu estou em Sol sostenido menor A quinta dele está aqui Que é R sostenido E eu vou fazer essa tríade Esse arpejo da tríade menor aqui Repousando no 1 dele Isso aqui é uma matriz Você vai ouvir várias pessoas tocando isso Só que o problema é o seguinte Que às vezes está no meio do discurso lá O cara está tocando Esse nem percebeu o que o cara fez Mas isso é um dos elementos que um engata no outro E vai fazendo o cara tocar Vai fazendo o discurso acontecer Vai fazendo o cara desenvolver o solo dele Inclusive essa matriz Ela pode ser precedida por uma nota cromática E eu posso arrematar ela assim Com esse cromatismo aqui Colocando ela dentro de um contexto Tá vendo? Essa frase aqui Talvez ainda não consiga Porque eu não conheço as matrizes ainda Então Mas eu vou Você vai fazer o seguinte então, Marcos Você vai fazer Você vai pegar essa ideia aqui agora E fica aí porque no final dessa aula Quem estiver aqui vai ter uma Vai ter uma surpresa especial Tá? Se você ficar aqui até o final dessa aula Você vai ter uma A possibilidade de já inserir as primeiras matrizes No seu fraseado Até terça-feira Até antes do final do workshop Tá? Gente Tem gente pedindo solicitação aqui É aquela coisa No final eu vou abrir para perguntas E quem quiser participar Vai participar Inclusive chamada de vídeo Tá? Então Fica até o final que vocês vão entender aqui Mas vamos embora Tô aqui agora Sol sonido menor Então eu tenho essa ideia aqui E eu posso aplicar aqui Com o cromatismo Pega essa ideia E já faz Olha só como que ela soa É totalmente diferente De um subir a escala E descer Subir a escala e descer Não é necessariamente música Pentatônica Soa legal? Soa legal Só que assim Depois de Se você quiser desenvolver um solo Por mais tempo Vai chegar uma hora que Nem você vai aguentar tocar Eu sei Porque eu já passei muito por isso Eu sei exatamente Se você passa por isso Eu sei exatamente Porque eu já passei muito por isso Sabe? E o pior Ó Você ficar só na escala Você fica É muito doido Porque O tempo vai passando E você vai percebendo Que você não sai do lugar E você não entende por que Que você não tá saindo do lugar É porque você tá tentando fazer A receita Faltando ingrediente Aí não Não dá certo Não rola Entendeu? Tenta fazer o bolo sem Sem o fermento Pra você ver Ele não cresce de jeito nenhum E as vezes O pior é o seguinte É que as vezes aquele ingrediente O cara não O cara que tá Vendo de fora Ele nem sabe Se ele não sabe fazer Ele não sabe que tem aquele ingrediente Que aquele ingrediente é responsável Por fazer o bolo crescer Entendeu? Então isso acontece muito E aí E aí Obrigado.